Você Você A Você A Ele Vou Ele Vou Ele Ela Vou Ela Vou Você Nós 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 Vocês 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 Aplug Aplug Vocês 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 Aplug Elis 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 Velo Elis Velo Ele Masculine Elis Eu E As 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 Eu Ele Ela As 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 se atender na unha palavra masculina e feminina apenas português masculina masculina corvo alag word é ou feminino alag word é alas de ve 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 mahala é ve auret é alas muito prazer muito prazer nice to meet you آپ se milkar خوشی ہوئی muito prazer آپ se milkar خوشی ہوئی muito prazer صرف prazer بھی کہے سکتے ہیں prazer muito prazer یا prazer nice to meet missed you آپ se milkar خوشی ہوئی prazer nice to meet you o prazer é meu isso é کہے سکتے ہیں یہ میرا ساو بھاگ میری خوشکست من دی it's my pleasure o prazer o prazer é meu o prazer é meu tudo bem obrigado é você tudo bem I'm fine tudo bem obrigado thank you obrigado thank you and you I'm fine I'm fine thank you é você and you tudo bem obrigado é você I'm fine thank you and you tudo bem